Fala galera, hoje tem Mengão estreando na Copa Libertadores da América no jogo mais difícil do grupo, justamente o jogo da altitude. O Flamengo estreia nesta quarta-feira às 19h, horário de Brasília, contra o Alcas do Equador em Quito, altitude de 2.850 metros. A gente vai trazer todas as informações do jogo aqui para vocês, inclusive tem informação dos prováveis times, a gente também trazendo muita notícia do Flamengo para vocês, você que acompanha aqui o canal Paparazzo Rubro Negro, todas as redes do Paparazzo Rubro Negro, vai ficar sabendo de tudo que você precisa para esse jogo, que tem aí transmissão da ESPN e também da Star Plus na questão do streaming. Você pode estar então conferindo a transmissão do jogo nestas plataformas. A gente chega aqui com um oferecimento da Steak, a Steak é a preferida da galera lá no exterior, inclusive patrocina o UFC, patrocina também o Everton Watford da Premier League, é gigante internacional a Steak e chega aqui com o jogo seguro até R$ 150,00. Na primeira jogada, você que faz o cadastro com o cupom PAPARASZORN, tem que fazer o cadastro com o cupom PAPARASZORN. Fez aí o cadastro, você vai ter até os R$ 150,00 de jogo seguro, perdeu, ganhou de novo para jogar novamente. E aí você pode fazer o depósito no Pix a partir de R$ 50,00. E eu estou aqui, cara, com as odds do jogo, o jogo principal de hoje é o jogo do Flamengo, Alcas e Flamengo às 19h, né? E olha, olhando aqui, o Alcas, por exemplo, o Alcas é o time da casa, né? Jogando na altitude, mesmo assim, o Flamengo é favorito, eles estão pagando R$ 4,50. O Alcas paga, olha só, R$ 4,50 o Alcas, R$ 3,55 o empate, tá? E R$ 1,80 vitória do Flamengo. Ou seja, ainda assim, mesmo o Flamengo favorito, vale a pena aí colocar uma fezinha no Flamengo. O Flamengo vem aí com um odd interessante aí, o cara que colocou 100, fica com R$ 180. Fora que você está aí até R$ 150,00, você está seguro no primeiro jogo, né? Se você utilizar o cupom, o código PAPARASSORN. É isso. E eu convido você a viajar com o Flamengo. Você quer viajar com o Flamengo? Tem um negócio de você viajar com o Flamengo, você tem um atendimento 100% VIP com pessoas que entendem o que é viajar com o Flamengo, que entendem o que é viver o Flamengo, né? Estar dentro de cada situação do Mengão, notícia, sabe tudo, onde vai estar, o que tem que ficar. Procura a gente aí da 5G Turismo. Cara, você vai viajar e ter uma experiência rubro-negra de verdade. Com a 5G Turismo, você não vai se arrepender. Procure agora mesmo e planeje já a sua viagem rubro-negra. Bem, a gente já passou aí, né? Inclusive, tem outras questões que eu falei com vocês. Empate, devolve a aposta. 3 e 20 o Alcas, 1 e 34 o Flamengo. Cara, está muito legal. Bem, a gente está chegando aqui e eu convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever no canal, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Saudações rubro-negra, isso aqui é Flamengo. Eu já passei aí algumas informações para vocês, né? Com relação ao jogo. Eu acho muito importante a gente sempre trazer como é que estão... Quem é favorito, quem não é. Onde vai ser transmitido, que a gente já passou para vocês também. Então já vamos direto falar sobre a questão justamente dos prováveis times, né? Que a galera gosta muito de saber como é que vem o Flamengo, como é que vem o Alcas, a arbitragem. Por exemplo, a arbitragem é do José Argote, né? Também, no caso, os bandeiras são o Lubin e Torre Alba, as assistentes, né? E o Freiker com o Menares. E o Nicolas Galo é o VAR, tá? O estádio é o Xilogalo, né? Em Quito, no Equador. E como eu já passei para vocês, ESPN na TV fechada e Star Plus na plataforma de streaming. O provável time do Flamengo, tá? Esse aqui fui eu que coloquei aqui. Eu tirei até alguns jogadores que estavam em aspas. É o provável. Graças a Deus o Flamengo não está vazando escalação mais no Flamengo. Não está vazando nada. Então a gente vai pela probabilidade mesmo. Santos, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Léo Pereira. Varela, Vidal. Gal, Gerson, Ayrton Lucas, Cebolinha, Matheus França e Pedro. E aí a Cavalaria podendo entrar aí no segundo tempo. O Bruno Henrique ainda não foi relacionado para esse jogo. Ficou no Rio fazendo aí, continuando a sua preparação. O Arrascaeta postou mais uma vez fazendo tratamento no Rio de Janeiro, no Ninho do Urubu. Então alguns jogadores aí de fora, inclusive o Mateuzinho, o Eric Pulgar, o Pablo que retornou, né? Que foi relacionado. Mas o Flamengo tem aí alguns jogadores de fora. E o Thiago Maia também, né? O Thiago Maia com uma virose. Então o Flamengo buscando aí essa primeira vitória na fase de grupos, né? Da Libertadores, justamente com um time aí com bastante desfalques, né? Mas que você tem aí muitas opções para continuar com um otimismo muito grande, né? Vou passar para vocês aqui a provável escalação do Alcas. Galindes, Perlaza, Gangá, Quinhones e Romero. Caicedo, Cano. Eles têm o Cano deles lá. Pô, aquele... Carcelém. Vamos torcer para o Fabrício Bruno cancelar o Cano de lá também, né? Porque entupiu o Cano de lá também, porque o Cano daquele entupiu. Carcelém e Coeiro. Sifuente e Castilho. Técnico César Farias, tá? Então eles não têm desfalques confirmados. E essas foram as informações do jogo Alcas e Flamengo às 19h, ESPN e Star Plus. E já que você gosta de informação que eu sei, perfeita sobre estreia, como é que foi em edição passada e tal, essa é a quinta edição seguida que o Flamengo estreia fora de casa, tá? É a sétima participação seguida do Flamengo em Copa Libertadores da América, né? Mas é a quinta vez que o Flamengo estreia fora de casa seguida, tá? Então vou passar para vocês aqui, ó. O Flamengo, em 2019, estreou contra o San José, né? Lá em Oruro, né? Foi 1x0 o Flamengo. Júnior Barranquilla, em 2020, foi 2x1 o Flamengo lá. Eu estava lá, inclusive, foi um pouquinho antes da pandemia. Estreou em 2021 contra o Vélez Sarsfield, na Argentina, 3x2 o Flamengo. Depois o Flamengo enfrentou o Sporting Cristal em 2022, que a gente foi campeão. E a gente ganhou de 2x0 fora de casa do Sporting Cristal, tá? Então o Flamengo aí com quatro vitórias seguidas na estreia fora de casa e estreando, dessa vez, na Libertadores, novamente fora de casa contra o Alcas na altitude. O Flamengo na altitude não vai muito bem, né? É sempre um jogo complicado na altitude, mas o Flamengo tem um histórico positivo em estreias fora de casa. Eu queria falar sobre essa declaração do Gabigol, né? Com relação a brigar por posição com o Pedro. A gente teve um comentário do Djalminha, ex-jogador do Flamengo, na ESPN, falando sobre essa questão, essa declaração do Gabigol, que pode tumultuar o ambiente do Flamengo depois da vitória de 2x0 sobre o Fluminense. Ele falou o seguinte, essa declaração do Gabigol, até a parte de ficar no banco, tudo ok. Ele deu argumentos, mas depois que ele declara que jogar de centroavante e brigar com o Pedro, aí vai complicar o ambiente. Ele está vendo toda hora o Pedro recebendo na cara e só empurrando e pensa, aquela função era minha. Enquanto estava fluindo, estava tudo bem. Mas isso aí parou de acontecer e toda hora o Pedro recebendo, aí ele pensa, não sou homem de beirada, ali é meu lugar, é onde eu quero estar. O Djalminha falando sobre justamente essa situação envolvendo a disputa por posição agora, declarada de Gabigol com o Pedro. E aí, cara, a gente vê muitos torcedores do Flamengo comentando sobre isso. É uma situação que deixa até o torcedor do Flamengo meio dividido. Por exemplo, os torcedores aqui, vou pegar para vocês, só para vocês terem uma ideia, os principais comentários aqui. O Gabi é ídolo, a galera tem memória curta, mas ele quebrou todos. Recorda quando jogava de centroavante? Vai ser difícil. O Leonardo... Leonardo Amanajá. Amanajás. Mas o Gabriel é atacante. Essa nova posição que ele adotou faz com que ele não seja praticamente nada, pois gol ele perde e não disputa bola. A única função dele é dar alguns passes e só. Se ele quer ser o tal cara de novo, vai ter que ralar muito, porque o Pedro é o centroavante completo. Tem muito mais que o Gabriel. Força, corpo, movimentação e faro de gol. O Gabriel Gonzalez, 07-1, falando que o VP vai ter que abrir mão do esquema com três zagueiros. Pedro não pode ir para o banco de forma nenhuma. Tem que armar um time que Pedro e Gabriel joguem juntos. Um outro torcedor aqui que eu não tenho nome. Isso me mata. Esse VP colocar o Gabi no banco, rapaz, vai perder o ano. Dando assistências. Nath Brasil, 30. Dorival mostrou que existe uma forma de ambos jogarem juntos e marcarem seus gols. Só será um problema se o VP não estiver disposto. Outro que está sem nome aqui, que postou também. Na verdade, são vários comentários dele. Gabi falou que sente. Está certo. Jogou limpo. Deu a real. Deu a real para o VP. Está comentando aí a declaração, está falando sobre o comentário do Djalminha. Aí a gente tem aqui o Jameson, o Cauã, falando. Bruno Henrique, Pedro, Gabigol, nossa, malvadão. Pois é, os torcedores estão na expectativa do Bruno Henrique também retornar. Todo mundo aí na expectativa do Bruno Henrique retornar. Vamos ver o que o Léo Pereira falou sobre esse jogo contra o Alcas. A gente vai para a partida, jogo na altitude, ambiente diferente, que a gente está acostumado. E a história do Flamengo na Libertadores. Com certeza, como você falou, é um jogo diferente, onde a gente encontra uma dificuldade, que é a altitude. Mas a gente já vê que, em outras oportunidades, a gente sabe muito bem como é jogar aqui. A gente espera fazer uma bela estreia para defender esse título nosso. E, com certeza, começar com o pé direito essa competição que é tão importante no Flamengo. Então, o Léo Pereira aí, falando da importância da estreia do Flamengo na Copa Libertadores da América. E a gente, trazendo aí a Flá TV, que colocou o Flamengo, que treinou ontem no estádio Atahualpa, lá em Quito. Fez a sua preparação. O Gabigol, inclusive, participou do treino. O nosso grande craque do momento tem sido o Ayrton Lucas, concordam comigo, craque do time nos últimos jogos. E a gente sempre na expectativa que o Flamengo possa fazer uma grande partida, mesmo jogando na altitude. Muita gente gosta de saber as informações de o que está acontecendo com relação a Jorge Jesus, Vitor Pereira. Vitor Pereira fica mesmo, é muita pergunta, cara, na rua ontem, quem eu encontrava. E aí, se ele perder, ele fica? Se ganhar, mesmo ganhando, ele fica? A pergunta agora é essa. Mesmo ganhando, ele fica? Aí eu falo, fica, cara. Ele vai ficar. Eles vão dar um voto de confiança. Pelo menos essa é a impressão que a gente tem, que ele fica, mesmo ganhando ou perdendo o Carioca, deve ganhar, se Deus quiser, ele fica. E a informação que tem nova aqui é que, depois de duas reuniões, segundo a Goal, depois de duas reuniões na segunda e terça, o Jorge Jesus, por enquanto, permanece no Fenerbahçe, tá? Não aquela história de que tinha sido demitido, ela foi mentira, tá? Mais uma barrigada dos jornais turcos. A Goal confirmou a informação que a Federação da Arábia Saudita contactou os representantes de JJ e aceitaria esperar até maio, quando termina o contrato do míster na Turquia. A ideia dos árabes é de reiniciar as conversas quando o treinador ficar sem contrato e oferecer um salário astronômico para convencer Jesus a voltar à Arábia, mas dessa vez para comandar a seleção. Então, é o que eu falo para vocês, é muito difícil dele, a não ser que ele não esteja pensando na questão financeira, é muito difícil você pensar no Jorge Jesus com um salário astronômico lá na seleção da Arábia, ele não aceitar, é o que eu falo para vocês, a seleção da Arábia Saudita quer, o cara vai preferir uma possibilidade de jogar uma Copa do Mundo, treinar uma seleção e ganhar um salário astronômico, eu acho que é uma situação meio que sem alternativa mesmo, sabe gente? É meio sem alternativa. Bem, a gente também tem uma outra informação engraçada para passar para vocês aqui, que é justamente que o ex-jogador do Atlético relembrou a eliminação para o Flamengo no Maracanã, na Copa do Brasil. E aí, a gente teve o, no Charla Podcast, o Guga, que está atualmente no Fluminense, ele fala no seguinte, durante a semana a gente estava confiante, vamos atropelar da mesma forma, a gente pensou, a gente tinha acabado de fazer um grande jogo, estávamos superiores, vamos atropelar os caras, não tem essa, é manter o que a gente vem fazendo. Mas no segundo jogo acordamos em um dia meio M, estava pesado o dia. Chegamos ao Maracanã, pensamos em ir para cima, igualar na vontade, mas dentro de campo as coisas não andaram, não conseguimos encaixar a marcação do lado esquerdo. Os caras cresceram no jogo, criaram oportunidades, até começamos com a posse de bola, mas o time foi se distanciando. Ele ainda comentou sobre a atuação magistral do Arrascaeta, toda hora o Arrascaeta e o Everton Ribeiro pegavam de frente, se der espaço para eles, ir para o Gabigol e Pedro, eles são entrosados. Sabem o que fazer, ficou faltando encaixar a marcação, eles fizeram o gol só no final do primeiro tempo, até suportamos bem, e aí no segundo tempo tudo estava se encaminhando para os pênaltis, mas aí saiu o gol em uma falha individual. No primeiro jogo, a gente atropelou, teve chance de fazer mais, perdemos chances claras e no finalzinho tomamos um. Se acabasse 2x0, a volta seria mais tranquila. Então, ele falando sobre o inferno rubro-negro, o Guga, o Guga abrindo o jogo que tinha uma certa soberba do Atlético e acabou sendo tostado no inferno do Maracanã, no inferno rubro-negro. Convido você a acompanhar daqui a pouco também o nosso vídeo com outras informações no canal Paparazzo Rubro-Negro 2. A gente sempre trazendo vídeos interessantes nos dois canais, é importante você se inscrever lá também, você que é inscrito aqui, se inscrever no canal Paparazzo Rubro-Negro 2. Eu também lembro você que no comentário fixado, além da Stake, que você pode acessar stake.com com código promocional Paparazzo RN, a gente tem os nossos patrocinadores aqui no comentário fixado, a Fast Air, instalação, manutenção e também limpeza de ar-condicionado. A Fast Air atende em todo o Rio de Janeiro e o contato aí vai estar aqui no comentário fixado. Além disso também, eu peço que você vote na gente lá no Prêmio IBESTE, que até ontem eu estava em primeiro lugar no geral, e aí a sua ajuda é muito importante para manter a gente brigando lá no Top 10, para a gente chegar na finalíssima do Prêmio IBESTE, são os maiores influenciadores de esportes do Brasil. Vou deixar também o link aí da 5G Turismo para você viajar com o Mengão, viajar em todos os jogos do Flamengo. Consulte a gente aí também no nosso Zap, sobre possibilidade de ingresso, o que for. A gente, na verdade, tem jogos que, óbvio, a gente não tem acesso a ingresso. Nós nos preocupamos em dar a melhor qualidade do serviço para vocês, mas é óbvio que você, precisando, você pode entrar em contato com a gente e a gente resolve o que a gente puder melhor, da melhor forma para vocês. Cara, é uma agência 100% rubro-negra, a 5G Turismo. Convido você a utilizar o cupom PAPA, como está aqui, ó, PAPA, nas lojas espaçorubronegro.com.br e loja.flamengo.com.br. 5% de desconto utilizando o cupom PAPA somente nas lojas online. Muito obrigado pela sua audiência. Tamo junto, até mais tarde. Mengão, meu placar. Rapaz, ó, jogo duro, hein? Jogo duro. 3x2 Flamengo ou 2x2? Jogo duro na altitude. Jogo para empate ou vitória de um golzinho. Tomara que eu esteja errado e o Flamengo ganhe demais. O Flamengo abra uma boa vantagem, mas é difícil. Tamo junto, um grande abraço, saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu!